Eu que tomo, eles não... Tem bastante lá, meu Deus do céu. Muito bom, senhor. Deus que abençoe. Eita, nós. Tarde aqui. Hoje foi uma tarde mineira hoje. Com queijo, a cafezinha de Minas, cachaçinha, pão de casa. Tudo de bom. Do nada, uma tarde mineira apareceu na nossa casa. Ei, que Deus abençoe demais, hein. Fala tchau pra Natália. Pra Natália. Ela tá lá dentro organizando umas coisas. Eu aviso sim. Amanhã a gente vai fazer uma festinha de um milhão de seguidores no Facebook. Batemos um milhão lá no Facebook. Vamos fazer uma festinha. Um bolinho. Só pra não passar batida. Tudo emotivo pra ele fazer uma festinha. A vida é uma festa, não é? Isso, isso mesmo. É. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fica com Deus, viu? Vai com Deus. Boa viagem, irmão. Tá bom, obrigado. Que café chique, hein. Que a gente pegou hoje. Que belezinha. Que bacaninha, cara. Pessoal lá de Varginha. Varginha, Minas Gerais. 400 quilômetros daqui. Obrigada, Santão. Você vai agir também. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau com Deus. Tchau com Deus. Obrigada, viu? Tchau. 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 Tchau.